Take it easy, my brother Charlie Take it easy, my brother Charlie Take it easy, my irmão de cor E-oh 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 Take it easy, my brother Charlie Take it easy, my brother Charlie Take it easy, my brother Charlie Pois a rosa é um amor A rosa é uma dor A rosa é um noite E-oh 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 Boa vida querida Boa vida mais garrida Take it easy, Charlie Take it easy, my brother 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 Charlie Depois que o primeiro homem maravilhamente foi na lua Eu me senti com direitos, com discípulos e de humildade de me libertar Por isso sem preconceito eu canto, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada, tem que ir de my brother Charlie Hoje eu canto a sugestão, 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 eu canto a Take this in my boy Take this in my friend Oh Charlie, olha só Charlie Olha só como o céu azul Charlie Take this in my boy, Charlie Olha só Charlie, olha só como é verde o bahi Jale Go Charlie, go, go Charlie Go, go, go Charlie, go, go Charlie Go, go, go Charlie, go, go Charlie Take this in my brother, Charlie Depois que o primeiro homem maravilhosamente visou na lua Eu me senti com direitos, com princípios e divindade De me libertar Por isso sem preconceito eu canto Eu canto a fancia, eu canto o amor Eu canto a alegria, eu canto a fé Eu canto a paz, eu canto a sugestão Eu canto na madrugada Tem que ir se mais pra deixar-lhe Pois eu canto a tempo pra minha amada Esperada, desejada, adorada Tem que ir se mais pra deixar-lhe 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 Vamos animar, ae É com você, São Paulo Vai lá, boca mole Liga, 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 liga Liga, 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 l E esse irmão de cor E esse brother Charlie E esse irmão de cor É o É o É o É o É o É o É o É o É o